O vereador Rinaldo Júnior cobrou ao governo do estado e ao Conselho Metropolitano de Transporte Urbano a volta da meia tarifa de ônibus aos domingos. Durante a pandemia, de forma acertada, o governo do estado, então, à época, o governador Paulo Câmara, ele suspendeu as meia passagens aos domingos para evitar circulação de pessoas no meio da pandemia. Hoje não existe mais, então eu quero contar com a sensibilidade da governadora e é um pedido que vem das ruas, dos trabalhadores, a volta urgente das meias passagens aos domingos. Não existe mais nenhum, exatamente nenhum impedimento para que essa conquista do trabalhador pernambucano, em especial o trabalhador recifense, volte a ter. É urgente que seja retomado essa ação social, que o Conselho Metropolitano de Transporte volte a se reunir e volta a deliberar sobre esse tema e esse assunto para ontem. Então, portanto, a nossa vinda nesse pequeno expediente foi para solicitar ao Consórcio Grande Recife, ao Conselho Metropolitano, em especial a governadora Raquel Lira, esse direito do povo e do trabalhador pernambucano, em especial o recifense, deve voltar urgentemente para o usufruto do trabalhador.